Um gesto de amor. É assim que a Larissa define a ação de outras mamães que doaram leite materno ao Apolo. Hoje, com dois meses, ele precisou ficar internado por 11 dias logo após o seu nascimento. No começo eu não tive tanto leite, porque nem toda mãe tem logo leite no começo. É um gesto de amor, né? Porque muitos bebezinhos, como eu te falei, precisam. Como ele precisou. Eu tive leite, mas tem mãe que nem tem mesmo. Mas mesmo eu tendo leite, ele precisou de doação. Aí eu avalio como gesto de amor mesmo. E amor ao próximo e as outras mãezinhas que não têm leite. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda o aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses de vida e a continuidade até os dois anos ou mais. São muitos os benefícios para os bebês e para as mamães. A importância da amamentação para a mãe é, sobretudo, criar um vínculo maior dela com o seu bebê. Mas também ela tem uma série de vantagens, tanto físicas quanto psicológicas. A amamentar, a gente sabe por evidências científicas, que é importante para prevenir cânceres, para evitar algumas doenças da mãe. Ele ajuda também a diminuir o peso mais rapidamente no período puerperal, que é depois que a mulher tem filho. O bebê que suga no peito, ele está mais protegido contra doenças. Ele tem um desenvolvimento psicomotor mais rápido. Ele também consegue ter menos problemas de fonoaudiológicos, enfim, uma série de outras vantagens que a própria amamentação, já por questão de avaliação e confirmação científica, são capazes de dar para o bebê e para a mãe. E para incentivar o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, foi criada a campanha Agosto Dourado, que neste ano tem como lema Fortalecer a Amamentação, Educando e Apoiando. No Hospital Universitário da Ufima, as ações deste mês são voltadas para a educação, por meio da campanha ABC da Amamentação. Então nós vamos realizar, a partir do dia 4 de agosto, o nosso simpósio de aleitamento. Vai ser o primeiro simpósio de aleitamento do Hospital Universitário. Além disso, durante todo o mês nós vamos promover oficinas de treinamento com os profissionais da saúde, para que eles possam abordar melhor essas mães que têm dificuldades no aleitamento materno, superando essas dificuldades e assim promovendo a saúde da mãe e do bebê. Segundo resultados preliminares do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil do Ministério da Saúde, mais da metade das crianças nascidas em 2019 e 2020 continuaram a ser amamentadas até o primeiro ano de vida, prática fundamental para garantir um desenvolvimento saudável para a criança. Em 1999, o Banco de Leite Humano do HU FIMA foi inaugurado com o intuito de assegurar a distribuição de leite às crianças com prioridade clínica do hospital, com procedimentos rigorosos de controle para garantir qualidade. Nós aqui do Hospital Universitário, a gente faz parte da rede brasileira de banco de leite humano e todo banco de leite faz a parte de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Aqui no HU eu recebo serviço de apoio à amamentação, as meninas me ajudam, eu cheguei com bastante dificuldade para amamentar, então elas me ensinaram a pega, me ensinaram a colocar ele direitinho, recebo também o acompanhamento de peso, porque ele nasceu com baixo peso, então a gente acompanha o pezinho dele, recebo o atendimento do fono, porque ele tinha um problema na linguinha e da pediatra também. Atualmente, o Banco de Leite Humano coleta de 2 a 3 litros de leite por dia durante a semana, atendendo pouco menos de 50% dos bebês da unidade de neonatologia do hospital. O ideal da coleta seria de no mínimo 5 litros por dia, por isso o Banco de Leite precisa de doações das mamães. A gente faz tanta coleta aqui dentro do hospital como a gente vai em domicílio. Com a pandemia a gente teve que fazer uma readaptação do nosso processo de trabalho, hoje a gente encaminha um vídeo explicando para ela todo o passo a passo da extração desse leite de maneira que não contamine e a gente passa na casa dela para entregar o material que ela vai precisar, que é frasco esterilizado, gorro, as etiquetas e na semana seguinte a gente coleta o que ela conseguiu armazenar. Tchau. 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 Tchau.